Legal, todo mundo vai transar, menos eu Que injustiça Me poupe Eu não acredito que dizem isso Desculpe, mas já vimos seu novo vídeo Aquele que foi filmado na sax da 5ª Avenida Na sala de segurança Sua clé puta maníaca Deixa comigo, eu vou produzir um sanduíche mágico A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal Esse cachorro disse ia aí Disse sim Meu nome é Doug, acabei de te conhecer, mas já te adoro Não, eu não tô me esgotando Você que tá dizendo que eu tô me esgotando, mas eu não tô não É só por causa do meu jeito de vestir Ou então, porque eu rio de mim mesmo Isso se chama senso de humor, coisa que você devia arranjar A vida passa muito rápido E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê E aí E aí E aí